Veja o que me aconteceu nessa semana passada É uma história muito séria, não é caldo de risada Eu briguei com a minha sogra, não chegou a ver bancada Por eu ser homem valente, das canelas reforçadas Cheguei em casa da roça, ouvi uma frota cerrada A mãe dizendo pra filha, como você tá em pala armada Gambitiano de fraqueza, com a cor amarelada É de tanto passar fome, de comer a pó braçada Seu marido é um vagabundo, sem se mentir pra nada Tem uma grande preguiça, tá no corpo em calacrada Porque ele não vale mesmo, que como uma picada Veio que nem o diabo, cara de broa amassada Onde eu pedi a carma e dei uma rebanada A véia pulou no canto e de lá saiu a armada Com um cabo de vassoura, de sapo, baça pecada Nunca pensei de passar uma hora tão apertada Me peguei com todo santo numa reza apressada Pensei de sair correndo, achei a porta fechada Dei um pulo na janela, ouvi o ronco da burbada Fiz uma grande despesa, pegou só de rebanada A véia tomou um trote que ficou desabusada Eu agente e ela trai, quase uma légua de estrada Na carreira eu fui dizendo, comigo cê tá enganada O teu gerro é valentão, que nunca enjeitou parada